Música Cerca de 100 instituições se inscreveram para a 11ª edição da Certificação de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa. A comissão mista divulgou os balanços sociais dos inscritos e os documentos estão disponíveis para que a população dê sua opinião, faça críticas e tire dúvidas. As manifestações devem ser feitas com a devida identificação do responsável. Após a consulta pública, os inscritos receberão uma devolutiva no dia 1º de outubro, terão prazo para recurso e o resultado final será divulgado no dia 16 de novembro. A Certificação de Responsabilidade Social é um prêmio que reconhece empresas e organizações que assumem a responsabilidade social e sustentável como política de gestão. As organizações que apresentam os melhores desempenhos recebem o troféu Destaque SC. Desde o início da premiação, já participaram mais de mil instituições. Foram entregues quase 700 certificados e 50 troféus.